Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos ao canal Felipe Aviation. E galera, a aeronave estava prevista para sair às 11h30 com destino a Campinas. São 10h36min e como vocês podem acompanhar, ela já não está mais aqui. A aeronave decolou por volta das 10h da manhã. Estava prevista para decolar às 11h30 e às 10h ela decolou. E como vocês podem ver, ela não está mais aqui. Tem mais ninguém aqui, tem só algumas pessoas ali. Creio que isso aqui estava lotado. Mas é assim mesmo galera. Por isso que eu sempre digo a vocês, eu vou tentar trazer para vocês. Porque imprevistos como esse acontece. A aeronave estava aqui. Mas é isso aí. Beleza? Ô cachorro, tu viu o beluga que estava ali cachorro? O avião que estava ali cachorro? Tamo junto. E fiquem agora com a decolagem do Airbus Beluga. Porque eu fiquei sabendo que iria adiantar e vim filmar para vocês. Tamo junto. Bora para o vídeo. Tchau. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.